Fala pessoal do canal, aqui quem fala com vocês é o Bruno Carvalho, trazendo mais uma atualização legal pra vocês aí Que é o Winlator, né, que atualizou pra versão 7.0, com bastante melhorias e desempenho aí pra vocês, tá Eu vou ler pra vocês aqui o que foi atualizado, né, fazia um tempinho que ele não atualizava, a última versão tinha sido 6.1 E agora ele trouxe uma nova atualização aí A primeira aqui é vinho atualizado, não sei o que é, box 86 e 64 atualizado Drives, mesa, turnip e zing, né, que fala Visual, atualizado, estabilidade do x-input, né, que é controle aí pra você poder usar Controle de entrada aprimorado, gerenciador de tarefa aprimorado Configurações aprimoradas de container, afinidade do processador, mostrar FPS, nome de GPU, componentes Win e variáveis de ambiente, bem legal Adicionado o modo experimental WoW 64, configurações do container, guia avançado Adicionado a VK, DTXD, opções de registro adicionada, vídeos e introduções de corrigidos, né, Resident Evil 5, Norte Planeta e outros Melhoria de desempenhos e correções Então essa foi aqui o... as coisas, né, você pode pegar por aqui mesmo, né Todo o crédito aqui pra desenvolvedor, que é meu chara aqui, ó, o BrunoDev85, faz um trabalho excepcional E aqui tem o APK se você quiser, tá Vou fechar aqui, né, vou entrar aqui no... nele É, vou aqui nas configurações primeiro aqui, né, já editei, já fiz tudo bonitinho Pra mostrar umas coisas diferentes aqui Pra mostrar umas coisas diferentes que tem agora aqui, como vocês podem ver O meu é um Poco X6, então eu tenho que usar na Virgil, se eu usar na TuneP aqui não funciona jogo nenhum Aqui na Virgil Universal roda alguma coisa É, aqui que eu vi que ele mudou de diferente foi que ele colocou um monte de peca de vídeo aqui Que você pode usar aqui, ó, tá vendo? Então agora você tem disponível um monte de peca de vídeo pra você testar Isso é bem legal, eu gostei pra caramba, né E vamos lá, vou voltar aqui agora e vou abrir aqui pra vocês verem como que tá Vou virar aqui o celular E aí, estamos aqui nele agora, né Único jogo que eu instalei aqui pra testar o PES 2013, que é o que mais funciona aqui Vou esticar a tela aqui, né, vamos esticar a tela Tá, de cara, vou mostrar uma coisa bem legal aqui que ele adicionou, né Aqui em System, como vocês podem ver aqui em System tem mais coisas Comando, Pronto, Computer, Registro, Talk, Manage, Teste de X3D Isso é legal, vou mostrar pra vocês aqui, ó Quando você aperta, ele já faz um teste aqui, né Então, por exemplo, se eu testar no Dive's Adreno lá, ele não abre Nesse aqui ele abre Eu deixei na RTX 3700 aqui, como vocês podem ver E mostra aqui, ó, bem legal isso aí, né Então você já pode testar aqui pra saber se vai funcionar alguma coisa no seu ou não, né Então vamos fechar aqui Aqui em Wine Configuração, ele foi adicionado aqui também Compatibilidade com Windows 11, né Então isso é bem legal, agora você pode ter compatibilidade aqui, ó Né, com Windows 10, 11, 12, 10, 11, né, pra baixo aí Bem legal também, mas uma coisa adicionada que ele adicionou aqui É, e fora isso aí, vamos testar desempenho, essas coisas aqui, né É, vou começar primeiro aqui pelo jogo do PES, que eu sei que funciona, tá Vou ligar os controles, os controles teve uma mudança também Que foi adicionada aqui, ó, como vocês podem ver Tem tipo, sei lá, um D-pad aqui, alguma coisa assim E vamos ver aqui o PES, como que vai estar funcionando aqui Aí pessoal, abrindo o PES aqui, ó, você pode ver que mudou aqui Ele colocou azulzinho, ficou bem legal aqui nos FPS, né, ó Tá mostrando aqui, e o jogo tá abrindo É, tipo assim, o seu aparelho for compatível com o Adeno Vai rodar muito mais coisa, o meu ainda não tem drives compatível Mesmo nessa atualização, é, se você colocar lá no Drive Studio IP Adeno, ele não funciona, não abre nada Só abre aqui na VGS, Visual, é, VGL aí Universal, que não tem muita compatibilidade com quase nada, né Então isso é ruim, mas assim, tá funcionando, né Abriu o jogo aqui de boa Vamos iniciar uma partida aqui e ver o que mudou Vou escolher o Steam aqui, né, só tem esse Steam aqui mesmo Então vamos escolher esse Steam aqui mesmo Pra fazer uma gameplay, tá Ó, até aqui indo tudo bem, de boa, sem problema nenhum Né, como vocês podem ver Vamos ver como que vai estar aqui a entrada tudo Tá 15 FPS, né, 12 É, lembra que eu deixei os gráficos no médio Então isso vai fazer um pouco de diferença, pra deixar um pouco mais bonito Mas vocês podem ver que tá indo aí, ó Né, e esse medidor aqui que ele colocou ficou muito top, gostei bastante Ficou bem legalzinho mesmo, né Bem visível aqui, como vocês podem ver E o jogo tá bem bonito, como vocês podem ver aí, né Vou pular aqui pra gente, na parte do jogo Então essa é a atualização aí, né, do Winlator 7.0 Aí, você testa no seu aparelho Se o seu for compatível com o DriveStone Com certeza vai conseguir rodar muita coisa, né O meu, pouco, infelizmente ainda não tem a configuração E eu botei os uniformes tudo igual aqui Mas tudo bem, dá pra vocês verem, tá Então, ó, tranquilaça aqui, ó Né, tá rodando até legal, vou ser bem sincero Tá com desempenho até bom aqui Tirando os caracos, tá com o mesmo uniforme aqui Tá até legal aqui, como vocês podem ver Ó, vamos ver o replay aqui, ó, passou Tá, então bem legal aí, gostando bastante aí do desempenho Vou sair aqui, ó, né Vou sair, vamos fechar Ó, fechei o jogo aqui Vamos testar mais um jogo que eu coloquei aqui Que é bem levinho também Mas geralmente ele é difícil de funcionar Ó, esse continua com o mesmo defeito Quando você aperta, ele faz isso aqui e não funciona Então essa aí é a atualização, né Você vai ter que testar, ver as modificações aí Ver que se vai melhorar ou não no seu aparelho Beleza, pessoal? Então se você gostou do vídeo, compartilha, assina o canal Deixa um gostei E até o próximo vídeo aí Então falou e fui, galera!